Linda Pelotas Bela cidade bem no sul do meu país És a princesa mais bonita que eu conheço Estando aí me sinto muito feliz Sempre que posso eu vou visitar Pelotas Me sinto bem estando aí com vocês A cordialidade deste povo pelotense Faz com que eu queira sempre voltar outra vez A cordialidade deste povo pelotense Faz com que eu queira sempre voltar outra vez O teu passado ficou marcado na história Tuas charqueadas que produzem riqueza Cidade histórica, orgulho da região Muito importante pro Rio Grande com certeza Teus casarões dos tempos de antigamente É o retrato do que fostes no passado Muita riqueza das charqueadas que existia Pois o teu forte era a criação de gado Muita riqueza das charqueadas que existia Pois o teu forte era a criação de gado Mas o progresso veio vindo e foi chegando E esta cidade também se modificou Hoje Pelotas é uma cidade moderna Fica a história de um tempo que passou A indústria do doce gerando muita riqueza Com o trabalho deste povo hospitaleiro A tua fama como capital do doce É conhecida hoje pelo mundo inteiro A tua fama como capital do doce É conhecida hoje pelo mundo inteiro A indústria do arroz é pujante e muito forte Gerando renda e trabalho pra nossa gente Com isto ganha todo o povo pelotense Nossa Pelotas vai crescendo e indo em frente Lá também tem boas universidades Que ali acolhem milhares de estudantes Tem vários cursos a gosto de cada um Prepara jovens pra um futuro tão brilhante Tem vários cursos a gosto de cada um Prepara jovens pra um futuro tão brilhante No futebol Pelotas também é forte Lá tem três clubes, paixão de suas torcida Tem o Brasil com uma torcida tão vibrante O Farroupilha e o Lobão lá da avenida Tem muitas coisas importantes nessa terra Falei um pouco, não falei nem a metade A Fena Doce é a festa mais importante Vem ver de perto e conhecer esta cidade A Fena Doce é a festa mais importante Vem ver de perto e conhecer esta cidade A Fena Doce é a festa mais importante